Música Este amor não tem graves fronteiras, barreiras, mula em Berlim É o mar, é o rio, é uma fonte que nasce dentro de mim É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso Onde sempre, nesta música, pá, é o ar Aqui eu adjo, aqui desendendo-tá Onde sempre, pô, 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 pô Amor eendo, mais a little of my heart Onde sempre, onde sempre, onde sempre Nosso amor, nunca, só a melhoria, és que tá Aqui eu adjo, aqui desendendo-tá Aqui eu adjo, aqui desendendo-tá Amor eendo, mais a little of my heart E aí está ele Este homem é o grande artista, que grande artista Um abraço, Jessy, um abraço, grande Jessy Onde sempre, onde sempre, onde sempre